Morre a terceira vítima da agressão a golpes de facão, lá na comunidade do Caipuru. A terceira vítima se chama Jaime dos Anjos Lopes, de 25 anos. Infelizmente, a situação é muito difícil. O Jaime foi levado para o hospital às pressas. As outras duas vítimas já estavam com ferimentos muito graves e provavelmente não resistiram. O corpo de bombeiros, em meio àquela região de difícil acesso, conseguiu trazer o corpo do Jaime para o hospital. E, infelizmente, ele não resistiu aos ferimentos sofridos. O suposto assassino ainda está foragido. E nós, da revista Oriximiná, vamos acompanhar este caso, porque é um caso bárbaro e que marca o município de Oriximiná como um dos mais perigosos na zona rural. Gostaria de lembrar que já houve casos terríveis, como o assassinato de um casal a golpes de motosserra. E agora, um bandido, um criminoso, provoca a morte de três pessoas a golpe de teçado, com requintes de crueldade, decolando suas vítimas. É preciso que a polícia, tanto a civil, a parte de investigação e captura, quanto a polícia militar, estejam muito presentes na vida dos oriximinaenses. Vamos lá, nós lhe sabbiesim. Obrigado.